Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Bom, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, hoje vamos falar aí sobre algumas renovações que aconteceram durante esses últimos dias. Espero que vocês gostem do vídeo, mas lembrando, deixe aquele like aí, se inscreva, ative as notificações. Temos o clube Seja Membros, tá? Pra quem quiser contribuir com o canal mensalmente. Vou deixar fixado nos comentários o PIX, pra quem quiser contribuir com o canal com qualquer valor, tá? Não é obrigatório, mas se você sentir aí, fique à vontade. Também é importante lembrar o seguinte, pessoal. Canal de Cortes, tá? Vou deixar também na descrição. A página do Facebook do canal vai estar disposto pra vocês lá, tá bom? E o Instagram, né? Eu não sou muito fã do Instagram, mas quem quiser me seguir lá, fique à vontade, tá? Caso o YouTuber não te notifique, pessoal, passe todos os dias, porque sempre temos vídeos aí. Bom, eu tô tentando assarar dessa gripe nojenta e é complicado, né? Só dá uma viradinha no tempo e pronto, a gente já fica resfriado. Mas a gente vai fazer o vídeo assim mesmo. Então, simbora, então, na informação. Bom, galera, começando aí com as renovações de frota. A primeira renovação vai pra empresa Costa Verde Transportes, da cidade do Rio de Janeiro. A empresa está adquirindo duas unidades do Marco Paulo G8 para 10,50. Sobra o chassi Mercedes-Benz O500 RS Blueytex 6. Bom, e tem um videozinho do carro chegando aí, né? Olha o G8, o primeiro chegando da frota. Olha o bichão, 0,22. É a nave. Chegou o mais esperado. Chegou o mais esperado. Segundo a renovação de frota, a empresa catarinense, ou seja, a autoviação Gadot, da cidade de Blumenau, adquiriu mais uma unidade do Comil Campeão Invictus DD. O veículo vem com 43 poltronas Leito, sobre o chassis Scania K410 6x2, Euro 6. Terceira renovação de frota, a empresa Porto Velho Turismo, da cidade de Castelo, no Espírito Santo. Está adquirindo mais uma unidade do Marco Paulo para a de G8 1800 DD. Sobra o chassi Mercedes-Benz O500 RS DD 8x2, de 15 metros Blueytex 6. Pelo que deu pra ver aí, perceber, pessoal, eu acredito que essa unidade aí é a primeira unidade na versão 8x2, com tecnologia Euro 6, da Mercedes-Benz. Demorou um pouquinho pra aparecer, né? Mas apareceu. Quarta renovação de frota, a empresa Aviação, ao meio da Brasil, da cidade de Itapevina, em São Paulo. Está adquirindo uma unidade do Marco Paulo G8 1800 DD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS DD 8x2, de 15 metros Blueytex 6. Essa aí seria, acredito, a segunda unidade também, né? Do modelo Euro 6. Já que a Porto Velho já está até em circulação em placar, né? Bom, quinta renovação de frota, a empresa Automar de Locação de Veículos Transportes, da cidade de Itabiri, em Minas Gerais. Está adquirindo uma unidade do Marco Paulo G8 800, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS 7x2, de 16 metros Blueytex 6. Sétima renovação de frota, a empresa Pacanhã Turismo, da cidade de Nova Venecia, no Espírito Santo. Está adquirindo uma unidade do Marco Paulo Paradiso G8 1200, sobre o chassis Scania K340C Euro 6x2. Oitava renovação de frota, a empresa Vical, viação Caravelas Limitada, ou Vical Tour, da cidade de Manaus, no Amazonas. Está adquirindo uma unidade do Comil Versace de Gold, sobre o chassis Volkswagen 17230S, já sendo o Euro 6. Numa renovação de frota, a empresa Max Tour, da cidade de Atibaia, em São Paulo. Empresa que também é coligada, que faz parte do grupo da aviação MIMO de Varsa Paulista, no interior de São Paulo. É para estar adquirindo, pelo menos por enquanto, uma unidade do Comil Versace de Gold, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS 7x21 Blueytex 6. Décima renovação de frota, a empresa Rio Negro, fretamento Turismo, da cidade de Contagem, em Minas Gerais. Está adquirindo mais três unidades, o Marco Paulo Ideal 800, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS 7x21 Blueytex 6. Décima primeira renovação de frota, a empresa Transpessoal Transportes, da cidade de Pilotas, no Rio Grande do Sul. Está adquirindo a uma unidade do Comil Versace de Gold, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS 7x21 Blueytex 6. Décima segunda renovação de frota, a empresa Aviação Litoral, da cidade de Estância, no Sergipe. Está adquirindo a uma unidade do Comil Versace de Gold, sobre o chassis Volkswagen 17230. Décima terceira renovação de frota, a empresa EVT Transpessoal Transportes, da cidade de São João do Paraíso, no Maranhão. Está adquirindo a uma unidade do Marco Paulo G8 1800 DD, sobre o chassis Scania K450C Euro, ou seja, de 15 metros. Lembrando que essa empresa é de Minas, tá? Está seguindo a filial com a Estela, no Maranhão. Décima quarta renovação de frota, a empresa Aviação John Joy, da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Está adquirindo a mais unidade do Marco Paulo G8 1600 LD, sobre o chassis Volvo B460 Euro 6. Décima quinta renovação de frota, a empresa Aguiar, locação da cidade de São Luís do Maranhão. Está adquirindo aí a duas unidades do Vista Bus 400, tá? Buscar sobre o chassis Scania K370C 6x2, contando aí com 44 lugares. Décima quinta renovação de frota, a empresa Marlinha Azul Turismo, da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Está adquirindo duas unidades do Marco Paulo para a de G8 1800 DD. O veículo vem sobre o chassis Volvo B510R Euro 6, sendo um leito total, 34 em cima e 12 embaixo, e um semi-leito Master total, contando aí com 44 lugares em cima e 12 embaixo. Décima sétima renovação de frota, a empresa Carassá Transportes e Turismo, da cidade de Santa Bárbara, em Minas Gerais. Está adquirindo a unidade do Marco Paulo Viaja 800, sobre o chassis Mercedes-Benz, o E1721 Blue Tech 6. Décima oitava renovação de frota, a empresa Santos, da cidade de Itabira, em Minas Gerais. Está adquirindo a unidade do Mascarello Lelo, sobre o chassis Mercedes-Benz, o E1721 Blue Tech 6. De frota, décima nona, a empresa São João Turismo, da cidade de Nova Venecia, no Espírito Santo. Está adquirindo a unidade do novo Comil Campeão em Vites DD. O veículo está vindo em sobre o chassis Mercedes-Benz, o E1721 Blue Tech 6. E a vigésima e última renovação de frota, vai para a empresa Tursan. A empresa Turismo Santo André, que fica localizada em Tabaté, mas tem uma filial no Rio de Janeiro. A empresa está adquirindo a 100 unidades, é galera, 100 unidades, hein? Do Versatile Comil Campeão, sobre o chassis Volkswagen, 17,830 ou 860, provavelmente possa ser esse veículo, Euro 6. Rapaz, 100 veículos é um bastante coisa, né? Bom, galera, essa aí foram as renovações de frota dessa semana. Espero que vocês gostem do vídeo, aquele like é muito importante. Se inscreva e ative as notificações. Bom, até o próximo vídeo aí, se Deus nos permitir. E eu fui, galera.